E agosto é o mês de prevenção à esclerose múltipla, um problema que assusta, mas que se diagnosticado a tempo pode dar qualidade de vida ao paciente. Sobre este assunto, eu converso agora com o neurologista José Guilherme Chuan Jr. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Liara. Um prazer estar aqui com vocês. Explica pra gente o que é a esclerose múltipla, quais os tipos. Então, a esclerose múltipla é uma doença autoimune. É uma doença que o nosso próprio corpo ataca regiões específicas do nosso cérebro, dos nossos nervos, do cérebro principalmente, dos nossos neurônios. Ela, infelizmente, é uma doença que ainda não tem cura, embora os tratamentos sejam muito bons na atualidade, e ela é progressiva. E mais interessante e mais triste também é que ela atua, que ela ataca pessoas jovens, na faixa etária de 20 a 40 anos. Então, são pessoas economicamente ativas e, de preferência, mulheres da cor branca. Então, é uma doença que ataca jovens, o que é muito ruim, né? E tem fatores externos que podem desencadear a esclerose? Então, é uma coisa que a gente vem estudando ao longo dos anos. A gente não sabe por que, de repente, o seu sistema imunológico, que é pra te defender, começa a atacar os próprios neurônios. A gente não sabe, mas acredita-se que possa haver algum vírus, que desencadeia isso, alguma coisa no seu ambiente. A gente tem uma tendência, hoje em dia, a comer uma comida muito inflamatória. E isso, se você tiver uma tendência a desenvolver esclerose múltipla, pode ser um gatilho. Então, quem come muito fast food, gordura, fritura, que é mais sedentário, talvez, possa ter uma maior predisposição. Mas a gente não sabe o que começa a gerar essa alta imunidade. O meu próprio corpo atacar os meus próprios neurônios. A gente não sabe qual é o gatilho. E a quais sintomas iniciais as pessoas precisam ficar de olho? Muito bem. Como é em mulher jovem, às vezes a mulher tem um formigamento de um lado do braço. Às vezes o braço fica mais difícil de movimentar. Às vezes o rosto fica formigando. Às vezes ela tem muita fadiga. É um cansaço exagerado naquilo que ela sempre costumava fazer. Às vezes o rosto fica um pouco torto. Às vezes simula sintomas de um pequeno AVC. E geralmente em uma fase mais de ansiedade, então a pessoa está ansiosa. Imagina, uma mulher de 25 anos com problema no trabalho, ficou ansiosa. De repente um lado começa a formigar, parar de sentir um pouquinho o toque. Ela vai para um pronto atendimento, as pessoas naturalmente vão dizer que é estresse, é cansaço, vai para casa. E na verdade pode ser essa doença que não é tão comum como a esclerose múltipla, que a gente está tentando alertar nesse mês de agosto. E descoberta a doença, como que a pessoa pode tratar? Então o mais importante é isso, a gente tentar descobrir se realmente a pessoa está com a esclerose múltipla. E aí a gente faz um tratamento para fazer com que essa autoimunidade fique mais tranquila. É como se a gente tivesse na rua uma polícia atacando os próprios civis. A polícia que era para nos defender começa a atacar os civis. E aí a gente manda o exército para controlar essa polícia. Mais ou menos isso que a gente faz no tratamento. A gente faz com que o sistema imunológico fique mais calmo e não ataque tanto os neurônios. E os tratamentos hoje em dia são tratamentos muito bons, muito avançados. E eles conseguem propor uma qualidade de vida duradoura para esses pacientes. Agora sem tratamento é uma doença muito ruim. Queria que o senhor comentasse também sobre esse mês de agosto, que é o mês de alerta, o mês de prevenção. O que vocês estão planejando para esse mês? Pois é, isso é muito importante. A gente tem feito várias reportagens, entrevistas. A campanha ativa dentro do consultório. Infelizmente esse ano a gente não pode fazer muitas caminhadas ou exposições que a gente fazia em parques. Enfim, a gente não pode fazer isso por conta da pandemia. Mas a gente tem alertado e vocês ajudam a gente nisso, os meios de comunicação. Porque quanto mais precoce é feito o diagnóstico, quanto mais se pensa numa doença que teoricamente é incomum, mais chance do paciente ficar bem, sem sequela e ter uma vida duradoura por várias décadas. Então é muito importante que as pessoas saibam que existe esse tipo de doença, que é uma doença tratável, embora não tenha cura. Obrigado.